Bola de Primeira E a preparação para o estadual, né gente? Lilian Fonseca Muito bom dia pra você e para os ouvintes que estão ligados com a gente aqui no Bola de Primeira na Rádio Jornal Hoje o elenco coral treina em dois períodos, agora pela manhã e à tarde também Dando sequência à preparação para enfrentar o Afogados Domingo às quatro da tarde no Arruda pela estreia do Campeonato Pernambucano A expectativa é de que o goleiro Clever, o zagueiro Alex Alves e também o atacante Mateuzinho Que testaram positivo, voltem aos trabalhos hoje ou no mais tardar amanhã Após, claro, terem cumprido isolamento social Já o meia Tarcísio, que sofreu um entorce no tornozelo Acabou sendo liberado pelo departamento médico e está treinando normalmente desde ontem E ontem mesmo, o Santa Cruz oficializou ali no finalzinho da tarde, início da noite O décimo oitavo reforço É o volante Eliezer Maciel, de 31 anos O atleta estava no Paissandu na temporada passada, atuou pouquíssimo por lá Apenas 11 jogos e marcou um gol durante o ano inteiro Não entra em campo desde maio do ano passado É formado nas categorias de base do Santos Tem passagens pelo Paraná, Guarani, Itabaiana, CSA, Coritiba, Figueirense e Goiás Ele disputou a Série D em 2013 com o CSA Já em 2016, ele estava na quarta divisão com o Itabaiana Onde atuou em apenas duas partidas Bom, a diretoria não fechou o plantel Ela segue no mercado em busca de mais um zagueiro destro Que atue ali pelo lado direito da defesa Só que o executivo de futebol, Marcelo Segurado Ele também não descarta reforço, sabe pra onde? Pro ataque Não, eu não vou dizer nunca que está fechado Porque as possibilidades, elas podem aparecer A gente percebe ainda, talvez, que a gente venha a precisar de mais um atacante de velocidade Pode ser que, dentro desse contexto Mas, como eu falei, vai aparecer porque agora vão começar os estaduais Daqui um pouco termina os estaduais Então o mercado vai estar de novo girando E aquilo que a gente julgar que venha a ser interessante A gente vai trazer Mas, dentro daquilo que eu te falei Nós não vamos inchar Na medida em que algum atleta chegue A gente vai ter que, de uma certa forma, fazer uma troca Então, os atletas que aqui estão, a gente está satisfeito E se caso aparecer e a gente perceber que está tendo algum tipo de não comprometimento A gente vai fazendo gradativamente essas trocas e buscando no mercado Pronto, está aí a participação do executivo de futebol do Santa Cruz Marcelo Segurado, aqui no Bola de Primeira